Felipe, teve falha na marcação ali? Ah, não acredito que você está fazendo essa pergunta pra mim no intervalo de um jogo. Você quer que eu fale que teve falha pra gente criar polêmica? Antônio Carlos reclamou, Antônio Carlos reclamou da falta também. É uma pergunta, cara. Foi falta? Não sei se foi falta, vem na televisão, pô.